Item de número 12, processo 485000022192017, dígito 95. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Marechal Rondon, transmissora de energia S.A. MRTE, em face do despacho número 1630 de 2017, que indeferiu os pleitos da recorrente de antecipação do direito de recebimento de receita da subestação Marechal Rondon para abril de 2016 e deu outras providências. Relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega e informo que há pedido de sustentação oral. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, por meio de carta de 12 de setembro de 2016, informou ao ANEL que em atendimento à solicitação da Marechal Rondon, transmissora de energia, de acordo com o processo estabelecido em procedimento de rede, emitira os termos de liberação parcial, o TLP, com pendência impeditiva de terceiros, para que fosse autorizada a entrar em operação comercial provisória da subestação Marechal Rondon, objeto do contrato de concessão número 10, de 29 de janeiro de 2014. E segundo o Operador do Sistema, a partir das verificações sobre o atendimento aos requisitos dos procedimentos de rede por parte da referida instalação, foram identificadas pendências impeditivas de terceiro, de responsabilidade do agente CETEP para o início da operação integrada ao SIM, conforme detalhado em declaração. Bom, em carta de 1º de novembro de 2016, o ANS, então, comunicou ao ANEL que a CETEP informara que há pendências... Só fazer uma pausa que está colocada no sistema. Vamos ver aqui. Eu coloquei o voto e coloquei... ... ... ... ... ... ... Obrigado. Bom, então vou continuar aqui do parágrafo terceiro. Então, em carta, o ANS, de 1º de novembro, o ANS comunicou ao ANEL que a CETEP informara que as pendências impeditivas de terceiro apontadas pela MRTE e listadas no TLP não eram de sua responsabilidade, e sim da própria MRTE. A MRTE, então por intermédio também de carta de 2 de fevereiro de 2017, solicitou ao ANEL antecipar a entrada em operação comercial da substração Marechal Rondon para abril de 2016, suspender a aplicação da parcela variável por atraso PVA e agendar a reunião para tratar do assunto com o ANEL. Em 9 de março de 2017, a ANEL convidou a MRTE para reunião na sede da agência, em 21 de março de 2017, às 14h30, com a participação da concessionária, da CETEP e das superintendências, a SRT, a SCT e a SFE, com a seguinte agenda. MRE, participação dos fatos externos, CETEP, ELECTRA, entre outros, a concessão que impediram o andamento do projeto dentro do cronograma esperado, suspensão da PVA, pendência impeditiva de terceiro da CETEP, pendência impeditiva da própria MRTE, ou seja, a agenda está clara que ia se tratar de pendência impeditiva da CETEP, de terceiro, e pendência impeditiva do próprio agente. Tal convite foi confirmado por mensagem eletrônica de 10 de março, porém a MRTE não compareceu. Com o convite confirmado. A SRT, a SCT e a SFE, mediante a nota técnica 44, de 2 de maio de 2017, analisaram o assunto e, considerando haver pendências impeditivas próprias da MRTE, vigentes até dezembro de 2016, recomendaram à diretoria da ANEL indeferir os pleitos das concessionárias e cancelar os termos de liberação que permitiam a operação comercial da substração Maranchal Rondon. A MRTE, por intermédio de carta, de 31 de maio de 2017, manifestou-se a respeito do assunto. Nessa correspondência, a concessionária explicou a ausência da reunião de 21 de março de 2017 e apresentou considerações a respeito das pendências, consideradas pela SRT como impeditivas próprias da MRTE. E, na 20ª reunião pública ordinária deste colegiado, realizada em 2017, o colegiado decidiu indeferir o pleito da MRTE de antecipação do direito de recebimento de receita da substração Maranchal Rondon para abril 16 e de suspender a aplicação da PVA e de cancelar os TLs. Essa decisão resultou na emissão do despacho 1630, publicado no Diário Oficial da União, de 14 de junho de 2017. A MRTE, em 26 de julho de 2017, interpôs pedido de reconsideração contra este despacho 1630. E o diretor-geral Danel, por meio do despacho 1975 de julho de 2017, não concedeu o efeito suspensivo pleiteado, por entender que não se encontravam presentes requisitos em ensejadores da suspensão. Na 27ª sessão de sorteio público ordinário, que ocorreu em 10 de julho, o processo foi distribuído a essa relatoria. E, por meio de carta de 8 de agosto, a MRTE requereu, cautelarmente, que essa diretoria instrua a ONS a aguardar a conclusão do processo administrativo e, por consequente, o julgamento do pedido de reconsideração apresentado, antes de realizar as compensações pelo ressarcimento dos valores recebidos pela concessionária. A SRT, por intermédio do memorando 88, de 31 de agosto de 2017, e a Procuradoria Federal, na ANEL, por meio do parecer 468, ambos se manifestaram nos autos. É o relatório. Convido a fazer o uso da palavra o senhor Fabiano Ricardo Luiz de Brito, representante da Marechal Rondon, transmissora de energia SA. Bom dia a todos, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário. Temos, nesse processo, que é de extrema importância para a concessionária de transmissão, três questões principais. Uma, que é uma questão procedimental, que foi muito bem analisada pela Procuradoria, como vamos esclarecer agora, de novo, e duas questões de mérito. A primeira questão preliminar, antes até de entrar na questão preliminar, para demonstrar a importância que esse processo tem para a concessionária de transmissão, a gente trouxe aqui o fluxo de caixa, de como a decisão anterior afetou a companhia. O cancelamento dos TLPs, ela faz com que o fluxo de caixa da concessionária, até julho de 2018, efetivamente fique negativo. E isso tem um impacto enorme para a concessionária. Daí a importância de todas as informações e de todos os documentos adicionais que, após a decisão anterior, a concessionária trouxe ao processo e que ela espera que seja levado em consideração nesse momento. Obrigado. Podemos passar? Então, a primeira questão, como o diretor-relator bem colocou, ao longo desse processo, tivemos interações entre a concessionária e a superintendência e a ANEL. Isso não há dúvida. O que acontece, e foi isso que a gente colocou no pedido de reconsideração, é que o processo inicialmente, e as interações inicialmente começaram com um pedido de antecipação da receita para abril. E aí, no meio do caminho, o processo, na verdade, ele se transforma em um processo para cancelamento dos TLPs. E a concessionária não foi intimada, apesar do convite para a reunião, ela não foi intimada de que o objeto em si estava sendo o julgamento e o cancelamento dos TLPs que tinham sido emitidos, não um processo de objeto de antecipação da sua receita. Claro que houve ali o problema de comunicação na reunião, a reunião vai ser para cancelamento do TLP, vai ser para antecipação da receita. A concessionária explicou, acho que na última reunião, que ela havia entendido que não seria necessária uma reunião com outros agentes, porque eles não estavam envolvidos no seu objeto de pedido de antecipação. Mas, de todo modo, acho que o ponto aqui importante não é exatamente a realização da reunião ou não. é que, além daquele pedido da intimação inicial da abertura do processo para o cancelamento dos TLPs, após a reunião, foram apresentadas por outras concessionárias, foram apresentados diversos documentos com listas de supostos impedimentos que seriam atribuíveis à própria MRTE. A MRTE nunca recebeu uma comunicação dizendo, olha, entendo que esses impedimentos, 1, 2, 3, 4, a lista específica dos impedimentos, de fato, são atribuíveis a você, se manifeste. E foi essa falta, esse problema procedimental, que resultou, e na ausência de informações, e na falta de explicação por parte da concessionária, que a concessionária, então, tentou trazer, após a decisão anterior da agência. E, como foi bem analisado no parecer da Procuradoria, de fato, essa ausência de formalidade causou, e o cancelamento imediato seguinte do TLP, de fato, causou um prejuízo à defesa e à ampla defesa da concessionária. passando diretamente aos dois pontos de mérito. Na reunião anterior, acho que isso já foi bem discutido, existia uma primeira ligação de que a concessionária teria imputado à CETEP uma responsabilidade de impedimentos de construção em obras que seriam de sua responsabilidade. Como a gente procurou demonstrar, a concessionária nunca afirmou que era uma responsabilidade da CETEP. Não há essa informação em nenhum lugar. A informação que existia, que foi apresentada no TLP, é que se aguardava o desligamento das linhas, que essas linhas seriam de propriedade da CETEP, para que fossem feitos os ajustes finais na subestação. Mas a subestação em si, que é o objeto da concessão da MRTE, ela já estava testada, já estava pronta. E, por isso, foi solicitado o TLP para essa parte da subestação. As receitas estavam atreladas a essa parte da subestação que já estava testada e estava pronta. Bom, entrando na segunda, essa parte, acho que tendo sido esclarecido, porque, quando a gente olha até as últimas manifestações da superintendência, ela se foca muito na segunda parte, no segundo argumento, que é de fato que existiriam supostas pendências impeditivas ainda atribuíveis à MRTE. O que nós procuramos demonstrar no pedido de reconsideração é que todas aquelas pendências que estavam ali listadas, e eram uma lista grande, que foram apresentadas por outras concessionárias, na verdade, eram pendências de três tipos. Ou eram pendências que, como esses documentos eram anteriores a setembro de 2016, eram pendências que, em setembro de 2016, quando foi solicitado o TLP, elas já tinham sido resolvidas. Então, elas não tinham razão para constar ou impedir a emissão do TLP. Ou existiam outras pendências que ainda continuavam justamente existindo em setembro, mas que elas não impediam a operação da subestação. E também, por isso, não deveriam impedir a emissão do TLP. E aí, o terceiro grupo, e acho que o terceiro mais importante grupo aqui, seriam pendências devidas às razões sistêmicas. O que são essas razões sistêmicas? Ao longo de todo o processo de construção da linha, a MRTE pediu diversas vezes à ONS, em diversas oportunidades, a interrupção das linhas da CETEP e outras concessionárias para acabar de fazer as obras que ela deveria, pelo contrato de concessão, realizar e transferir a essas outras concessionárias. E a ONS negou por algumas vezes essa interrupção das linhas. Essas daqui foram as razões sistêmicas que a gente apontou e que o próprio ONS enviou uma carta e que, até o momento, a gente não viu ser devidamente considerada no processo. O ONS enviou uma carta não apenas do TLP, depois ele enviou ao longo do processo uma carta dizendo que, de fato, existiam pendências sistêmicas que impediram a conclusão definitiva da obra naquele momento, em setembro de 2016. Aqui são exemplos do que a gente tentou apontar. Então, pendências que já tinham sido resolvidas e que tinham sido apontadas como supostamente existentes por outras concessionárias. Sistema de iluminação de emergência, sistema de medição do serviço, pendências que, na realidade, não eram impeditivas, tal como construir escadas com guarda-copa em alvenaria, e pendências causadas por razões sistêmicas, adequação dos sistemas de proteção das linhas de transmissão e falta de instalação e configuração no ciclo. E o que, a nosso ver, é a prova definitiva da veracidade dessas informações que a concessionária traz, é que, a partir do momento em que o ANS autorizou, de fato, a interrupção das demais linhas para a conclusão das obras, logo em dezembro de 2016, todas as obras já estavam energizadas. Então, de fato, não existiam pendências ali em setembro de 2016 que não fossem em um desses três tipos e que, de fato, impedissem a operação da subestação. O que, então, já caminhando para o final, a concessionária vem pedir respeitosamente que a diretoria reconsidere em sua decisão? O primeiro ponto é que, acatando a sugestão que foi feita no parecer da Procuradoria, a recomendação e a opinião que foi emitida, de que seja anulado o despacho 1630 de 2017 e aí, no mérito, que sejam levados em consideração as informações, as novas informações que a concessionária trouxe após a decisão anterior, como se espera, para já esclarecer completamente a inexistência de pendências impeditivas próprias, ou seja, com a inexistência dessas pendências que sejam mantidos os TLPs anteriores que já foram emitidos, ou se não, se ainda tiver algo a ser esclarecido, após a anulação do despacho anterior, que seja dada a oportunidade, seja indicado para a concessionária qual pendência impeditiva se deseja mais informações para que ela possa, com toda disponibilidade que ela tem, mostrar e esclarecer essas últimas pendências. e, por fim, caso nada disso seja atendido que a gente de fato não espera pelas informações que a gente trouxe, no mínimo, a gente solicita que pelo menos seja esclarecido a partir de quando, então, a receita da concessionária deve ser recebida, porque, como a gente, como eu mencionei, pelo despacho anterior que foi dado, com o cancelamento dos TLPs, ficou uma indefinição sobre quando, a partir de qual momento a receita seria recebida e, aí, a própria SRT indicou esse memorando que, a partir de dezembro, de fato, as instalações estavam energizadas. Então, pelo menos, a partir de dezembro que se seja preservada a receita da concessionária. Era isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Procuradoria. Esse caso é bastante similar ao que foi deliberado na 41ª reunião pública da diretoria, ocorrida em 31 de outubro de 2017, ocasião em que foi decidido que o cancelamento de termos de liberação provisória pela NEL deve ser precedido do contraditório. E, muito embora o cancelamento da TLP não possua natureza punitiva, certo é que o ato administrativo repercutiu na esfera individual do agente. E, no caso dos autos, a recorrente formulou na NEL um pedido de antecipação da entrada em operação comercial da SE Rondon. Todavia, a decisão recorrida negou o pleito e cancelou os TLPs que foram emitidos pelo NS, sem que tivesse sido oportunizado ao agente se manifestar previamente sobre o cancelamento. Então, aqui há também um viés de reformácio impéjus. E não há nos autos comprovação de que o agente foi formalmente intimado a apresentar defesa, cabendo frisar que a lei de processo administrativo exige que a intimação para ser considerada válida deve conter sua finalidade e assinalar um prazo para a prática do ato. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 468 de 2017, opinando pelo conhecimento e provimento do pedido de reconsideração para que o cancelamento da TLP ocorra somente após transcorrido o prazo para a manifestação do agente em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Bom, do ponto de vista da tempestividade, os requisitos formais foram todos preenchidos e logo merece conhecimento o pedido de reconsideração interposto. Sobre as questões preliminares do pedido de reconsideração, a concessionária pleiteou a nulidade do processo administrativo sobre o argumento de que não teria sido formalmente notificada pela NEL sobre a sua instauração, tampouco para se manifestar adequadamente sobre as alegações feitas. Também sustentou que a Procuradoria Federal na NEL deveria ter sido ouvida por conter relevante matéria jurídica. A concessionária alegou que deveria ter sido previamente notificada pela NEL e se manifestar sobre o início do processo de fiscalização a respeito do termo de liberação de suas instalações. Ao analisar o assunto, a Procuradoria observou que o processo não goza de natureza de punitivo para apurar eventuais não conformidades praticadas pela concessionária. tanto é assim que o próprio voto profilido pelo diretor relator recomendou encaminhamentos autos para a SFE para avaliar a conduta da concessionária Marechal Rondon. A Procuradoria acrescentou que, segundo o artigo 5º da Lei 9784-99, o processo pode iniciar-se de ofício ou a pedido interessado, afirmando que o ônus da instauração do processo administrativo regido pela Lei 9784 cabe ao órgão responsável pelo processo conforme decorre do artigo 29 assim redigido. Verifica-se dos autos que o processo foi instaurado em decorrência de petição apresentada pela concessionária na qual foi pleiteada a antecipação da entrada em operação comercial da substação Marechal Rondon. Ocorre que o despacho recorrido, além de indeferir esse pleito, cancelou os TLPs que foram emitidos pelo ONS, decisão que repercutiu diretamente na receita anual permitida que a transmissora faz jus nos termos do contrato de concessão. A resolução 454 que regulou o assunto prevê a emissão do TLP pelo ONS em até cinco dias úteis da data de solicitação pela transmissora. Já o artigo 7º destaca que a emissão do TLP implica direito ao recebimento da RAP a partir da data da solicitação pela transmissora e ademais a resolução também prevê que o TLP ou o termo de liberação definitiva o TLD podem ser suspensos pelo ONS quando constatadas determinadas pendências conforme se observa no artigo 9º e conclui-se que não há na regulação a necessidade formal de a transmissora ser previamente notificada acerca da eventual suspensão ou do cancelamento do seu TLP. em caso de suspensão o que a regulação exige é que a ANEL e a transmissora afetada sejam informadas em até 5 dias úteis e já o artigo 4º da norma não exige a pré-intimação da concessionária antes de eventual cancelamento do TLP ou do TLD pela ANEL esse tema foi recentemente debatido aqui no colegiado nós já estamos com tratando da evolução dessa norma inclusive caiu sobre a minha relatoria a revisão da 454 então isso é bom que diante do debate anterior e dos processos que agora está se fazendo muito presente aqui no colegiado essa discussão dos TLPs exarados pelo ANS bom que a gente vai ter oportunidade de fazer um amplo debate com toda a sociedade todos os agentes para fazer uma norma mais precisa ao analisar o assunto a procuradora entendeu que apesar de a regulação ser omissa quanto a esse ponto o agente não teve a oportunidade de se manifestar formalmente e foi sobre esse argumento que nós na semana passada invalidamos um processo então a procuradora entende que o agente não teve oportunidade de se manifestar em prazo previamente estabelecido sobre a possibilidade de cancelamento do TLP em razão das informações escolhidas pelo SRT e pelo OMS que apontaram a série de pendências atribuídas da recondrente nesse ponto eu discordo da procuradoria e firme convicção própria nesse caso diferente da semana passada a SRT ao ser comunicada pelo OMS que a CETEP informara que as pendências impeditivas de terceiros apontadas pela MRTE listadas no TLP não era de sua responsabilidade e sim da própria MTRE em 10 de março de 2017 por mensagem eletrônica a SRT convocou as partes para a reunião para discutir o assunto que foi realizado em 21 de março a convocação para a reunião os esclarecimentos a respeito do objeto dessa e a confirmação da MRTE de que participaria constam do documento 7 do pedido de reconsideração interposto pela MRTE conforme figura 1, 2 e 3 a seguir então aqui a gente junta a figura 1 que é o correio eletrônico de convocação para a reunião com um tema bem definido pendência impeditiva de terceiro da CETEP e pendência impeditiva própria da MRTE depois eu trago aqui a imagem do correio eletrônico com esclarecimento sobre o objeto da reunião para tratar do TLP da MRTE ou seja está muito bem especificado e por fim eu trago uma outra imagem que é o correio eletrônico com a confirmação de que a MRTE participaria da reunião está lá obrigado pela sugestão de incluir a CETEP informamos que a CETEP por iniciativa cancelou o desligamento programado para iniciar dia 21 de março e sugeriu reprogramação dessa forma a reunião poderá ser mantida no dia 21 de março como sugerido não obstante reforçamos o nosso pedido para que essa reunião seja realizada apenas com a presença da MRTE para para que tenhamos a oportunidade de esclarecer todos os eventos associados caso o ANEL insista na participação de terceiros solicitamos que também sejam convidados o NS e a LEC ou seja está lá a ciência foi notificada o tema específico e a confirmação de que participaria como está lá dessa forma a reunião poderá ser mantida no dia 21 de março como sugerido então assim esse processo específico tem elementos que mostram diferente daquele caso anterior que a empresa foi notificada conhecia o assunto e se prontificou a vir então vim agora falar que o contraditório não foi observado pelo menos a relatoria tem dificuldade em compreender isso verifica-se na figura 2 que ao responder ao questionamento da MRTE SRT informou que se for confirmado nesta reunião que existem pendências impeditivas da própria MRTE os demais pleitos tornam-se nulos dado que o empreendimento ainda não estaria apto a entrar em operação comercial não fazendo jus à receita e suscitando a aplicação da PVA como consta do registro de reunião externa número 7 2017 da SRT está aí o documento SIC relativa à reunião realizada na SRT em 21 de março de 2017 a MRTE não compareceu ou seja oportunidade contributória teve se não quis exercê-lo é uma outra história esse registro de reunião externa os demais documentos relacionados ao tema e o processo foram integralmente disponibilizados para consulta pela MRTE e por quaisquer outros interessados na internet e na ANEL segundo a SRT consta do banco de dados do SIC NET2 que a MRTE acessou a íntegra do processo às 15 horas e 36 minutos do dia 27 de abril de 2017 e às 11 horas e 52 minutos do dia 8 de maio de 2017 ressalta-se que a MRTE por intermédio de carta explicou a ausência na reunião de 21 de março de 2017 e manifestou-se a respeito das pendências consideradas pela SRT como impeditiva própria da MRTE e segundo a SRT o conteúdo dessa manifestação foi discutido pela assessoria do diretor relator responsável pelo voto condutor do espaço 1630 de 2017 com especialista da SRT e se concluiu que as alegações apresentadas não alteravam a compreensão o entendimento e a proposta de deliberação que seria apresentada aos demais diretores na reunião pública de 6 de junho de 2017 e frisa-se senhores diretores que o próprio diretor geral ao negar o pedido de efeito suspensivo no despacho 1630 de 2017 avaliou com o que se concorda e deixou consignado em seu voto que o despacho número 1630 de 2017 não possui vícios processuais apontados pela MRTE e que a MRTE pôde se pronunciar durante todo o andamento do processo não deixando o anel de conceitir a MRTE sua manifestação de contraditório e de ampla defesa e verifico nos autos o convite da ANEL a MRTE para tratar e se manifestar sobre o tema fecha aspas bom então diante dessa preliminar a gente entende que de fato a gente teve toda a oportunidade para apresentar a sua argumentação e aqui ou seja uma questão de forma que ela é importante é relevante mas a gente tem que só pesar aqui dois valores a forma ou pagamento de receita para uma instalação que não está prestando serviço e nesse caso acho que tem elementos importantes para dizer que a agência teve de portas abertas para receber a MRTE e sua argumentação agora vamos ao mérito ou seja o contraditório e a ampla defesa está amplamente bem caracterizado nesse processo e claro aqui é uma administração pública atendemos a lei dos processos administrativos mas aqui não é um órgão do judiciário onde tem todo aquele rigor judicial aqui é um órgão administrativo e sobre o mérito quanto ao mérito a MRTE sustentou que tendo em vista que o despacho número 1630 teve como primeiro motivo a fundamentar sua decisão uma suposta alegação da MRTE de que os impedimentos eram atribuíveis a CETEP este deveria ser anulado pois em nenhum momento a recorrente atribuir a CETEP a responsabilidade por pendência impreditiva de terceiros a esse respeito o voto condutor do despacho recorrido é claro ao afirmar que uma vez que existiam pendências impeditivas próprias da MRTE vigentes até dezembro de 2016 o TLP do ONS citado não podiam ter sido emitidos a MRTE também afirmou que as pendências apontadas no processo administrativo que instruiu o despacho 163017 eram pendências resolvidas antes de setembro de 16 pendências não impeditivas próprias ou pendências impeditivas de origem sistêmica que não podem ser atribuídas a transmissora sobre tal alegação o voto condutor do despacho 163017 apontou que a pendência impeditiva relacionada ao atraso no serviço de seccionamento do circuito 1 da linha de transmissão 440KV Jupiá Getulina e do circuito 1 da linha de transmissão 440KV Jupiá Taquaraçu e da subestação Marechal Rondon eram atribuível a MRTE apesar de a recorrente ter classificado como pendência impeditiva de terceiro na solicitação de emissão dos termos de liberação do ONS ademais a SRT no memorando 88 observou os seguintes vícios na solicitação da MRTE de emissão nos termos de liberação e aqui a gente traz os problemas o primeiro atraso nos serviços referentes ao seccionamento do circuito 1 da linha de transmissão 440KV Jupiá Getulina e do circuito 1 da linha de 440KV Jupiá Taquaraçu na subestação Marechal Rondon deveria ter sido caracterizado como pendência impeditiva própria uma vez que conforme estabelecido pelo contrato de concessão número 10 a implantação desse seccionamento é de responsabilidade da própria MRTE e que a MRTE deveria ter caracterizado a existência de pendências não impeditivas próprias uma vez que conforme afirmado e confirmado por ela em seu pedido de reconsideração ao despacho 1630 existiam pendências não impeditivas próprias da concessionária vigentes em setembro de 2016 então o que se está tratando aqui de novo é sobre o pagamento de receita para uma instalação que não está disponibilizada para o sistema um TLP que está emitido identificou-se que tinha pendência impeditiva e que não tinha condições de ser emitido esse TLP a MRTE também contestou as pendências impeditivas e não impeditivas mencionadas no voto que instruiu o despacho 1630-17 de não conclusão da implantação dos painéis de comando proteção e controle da substação Marechal Rondon de não atendimento à distância mínima entre a fase e o cabo para raios das travessias das linhas de transmissão citadas e de existência de árvores tocando os cabos das extensões de linhas construídas pela MRTE a SRT recomendou que tais alegações fossem examinadas no processo de fiscalização instaurado por determinação da diretoria na deliberação do despacho 1630-2017 apesar disso baseadas em informações da recorrente afirmou que até dezembro de 16 existiam pendências não impeditivas e impeditivas próprias da MRTE inclusive com relação ao atendimento às distâncias mínimas de segurança cabo vegetação da linha implantada para entrada em operação comercial e suas instalações a MRTE também sustentou que a dificuldade para agendar o desligamento das linhas ocorreu por restrições sistêmicas e solicitou a suspensão da aplicação da PVA pelo atraso para entrada em operação comercial das instalações a SRT ao analisar o assunto esclareceu que a implantação de empreendimentos de transmissão era comum ocorrer em diversas interações entre os agentes e o INS até que o desligamento de uma instalação para a implantação de uma ampliação reforço ou melhoria fosse realizado com êxito e tais fatos contudo não eximiram a transmissora de cumprir o prazo estabelecido nos atos de outorga para a entrada em operação comercial de suas instalações mas sim eram atribuições assumidas pela transmissora ao ser otorgada para implantação de reforço ou melhoria e a MRTE por meio de carta alegou que a manutenção da decisão proferida pelo despacho 1630 acarretaria desequilíbrio econômico e financeiro da concessão em razão da devolução das receitas recebidas pela concessionária entre setembro de 16 e julho de 17 a SRT afirmou que o INS em carta de 19 de julho de 17 informou que os únicos termos de liberação vigentes para a entrada em operação comercial das instalações da MRTE eram os termos de liberação definitiva citados com a entrada em operação comercial definitiva das instalações otorgadas à MRTE em 28 de junho de 17 e segundo a SRT o INS afirmaria que as instalações da MRTE foram energizadas por meio de seccionamento de linha de transmissão 440 KV JUPIA Getulina ocorrido em 18 de dezembro de 16 todavia o INS explicou que não existia um termo de liberação para entrar na operação comercial a partir dessa data por ausência de solicitação da transmissora a SRT acrescentou que no registro de reunião número 7 de 2017 na carta de 28 de março de 17 a CETEP informara que a linha de transmissão 440 KV JUPIA Getulina fora seccionada na subestação Marechal Rondon em dezembro de 2016 e permaneceram em operação com pendências não impeditivas da MRTE e que o informativo preliminado diário de operação IPDO de 19 de dezembro de 2016 foi destacado que aos 59 minutos daquele dia foram concluídos os testes de energização da transformação da subestação Marechal Rondon e com base em tais informações a SRT recomendou que apesar da falha da MRTE que não solicitou o TLP quando da energização de suas instalações ocorrida em dezembro de 2017 de forma cautelar as instalações da MRTE podem ser consideradas em operação comercial provisória com pendências não impeditivas próprias a partir de 19 de dezembro de 2016 então respondendo aqui a sustentação oral de quando que deveria ser feito o pedido digamos assim está em controverso aqui na agência que a partir de 19 de dezembro de 2016 a empresa faz jus a receber a receita porque já não há dúvidas que está prestando serviço ao sistema e nessa linha então entende-se que a MRTE receberá 90% das receitas associadas às suas instalações energizadas em 19 de dezembro de 2016 a 28 de junho de 2017 a concessionária deve submeter a avaliação do ANS pedido de emissão do TLP a partir de 19 de dezembro de 2016 ou seja tem que ser cumprido esse formalismo e aqui a gente se sensibiliza com o fluxo de caixa apresentado a questão do equilíbrio mas feita essa correção vai haver uma substancial alteração daqueles valores que o estudo apresentado considerou a devolução de tudo até 28 de julho de 2017 então tem esse período de 19 de dezembro a julho de 2017 que a empresa de fato fajusa a receita e eventuais diferenças de receita com relação às recebidas pelas transmissoras em 5 de setembro de 2016 e 28 de junho de 2017 devem ser consideradas no próximo reajuste de receita das transmissoras com valores atualizados a preço de junho de 2018 bom senhores diretores a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.22.19.2017 dígito 95 voto por conhecer do pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Marachal Rondon Transmissora de Energia MRTE em face do despacho 1630 de 2017 que indefere os peitos da recorrente de antecipação do direito ao recebimento de receita da substituição Marachal Rondon para abril de 2016 e da outras providências e num mérito negar o provimento então de novo o pleito aqui é para receber receita a partir de abril de 2016 está em controverso na agência que a partir de 19 de dezembro de 2016 ela faz uso mas o pleito tem que ser formalizado e até o momento não foi é o voto em discussão bem aqui como disse o doutor André fica claro que já está em curso que precisa realmente aperfeiçoar essa esse procedimento de emissão do TLP e do TLD também mas isso já está em curso que não é a primeira vez que essa questão vem a discussão aqui no colegiado bem aqui eu também acho que foi atendido aqui talvez não no rigor da forma mas na essência eu tenho a compreensão como relator que foi atendido ou foi pelo menos oportunizado a gente a se apresentar os seus argumentos nessa fase da discussão da manutenção ou não do TLP eu acho que pelo que foi aqui demonstrado no voto relator eu acho que ele foi atendido talvez não no rigor da forma mas como também disse o doutor André eu concordo eu acho que no administrativo não que não deva ser observado o contraditório ampla defesa enfim todo o rito processual é claro que tem que ser observado mas eu acho que tem que prestigiar um pouco mais a essência em relação a forma um exagero na forma pode levar ou até protelar decisões impactantes importantes mas eu acho que ainda assim resta um reforço para as áreas para prestar atenção na forma isso tem sido recorrente ser submetido a diretoria a procuradoria tem se posicionado no sentido de anular as decisões corretamente em termos do mérito tomada mas que não observou um rito então é importante que seja assim que seja observado o rito na dúvida eu acho que não é demais ouvir porque se ouvir no momento correto no estágio correto da instrução do processo não se perde o tempo que se perde entendo que eventualmente anular um ato no momento posterior então acho que aqui fica o reforço para as áreas ter atenção com relação a isso bem eu entendi aqui diretor André que na verdade então nós a proposta do relator é de manter aquela decisão anterior e com relação a essa questão de de ele fazer jus a partir de 19 de dezembro de 2016 vamos dizer assim o princípio aqui já está endereçado mas tem que na mesma linha observar um rito que ele tem que pedir mas certamente ao pedir ele terá então o impacto portanto não é todo aquele inicialmente colocado lá no processo mas nós não podemos aqui ainda decidir sobre isso porque dependemos de uma provocação dele mas aqui já está claramente sinalizado que a partir de 19 de fato o serviço foi prestado aí já não tem mais essa dúvida e ele faz jus a RAPA a partir daquela data mas é só uma questão de endereçar o assunto da forma adequada e será autorizado veja aqui é uma questão estamos debatendo aqui burocracia o pedido que me foi feito para receber RAPA a partir de abril de 16 e aí pela fundamentação exposta foi negado agora a gente entende que a partir de dezembro de 16 ele faz jus a RAPA ele deve formalizar o pedido agora também eu acho que tem argumentação aqui para se não houver objeção do colegiado e pergunta ao nosso procurador se de ofício aqui a gente já poderia autorizar também não teria dificuldade de fazer isso só um comentário acho que talvez antes do procurador bem eu entendo aqui que da mesma forma que o relator e que a manifestação do diretor geral não houve prejuízo se não há prejuízo então não é igual aquele outro caso que de nulidade esse princípio da informalidade prevalece no processo administrativo agora que precisa melhorar o rito para a gente também ter mais segurança jurídica quer dizer não custava nada em vez de ter sido um e-mail ter sido um comunicado dizendo olha você tem tantos dias para mandar por escrito 15 dias para mandar por escrito e tem a reunião agora no caso aqui André talvez não seja nem de ofício talvez seja parcial provimento ele pediu uma coisa a gente está dando que é possível então talvez o termo não seja de ofício agora eu queria ouvir as áreas já como Moisés vocês tem alguma objeção a conceder a partir de dezembro já ou tem que ser feito o pedido tem que agregar outras informações primeiro eu queria só comentar uma coisa que está no pedido deles eles em inúmeras ocasiões desculpa bom dia diretor em inúmeras ocasiões eles mesmo colocaram na reunião com a senhora diretor colocaram em documentos que só estavam prontos em setembro de 2016 apesar disso pedem receita a partir de abril antecipada eles mesmos pediram desculpa inúmeras vezes por esse pedido impróprio que não sei por que originou um pedido de receita vários meses antes de eles mesmos dizerem que estavam prontos então isso é a decisão não é abril a dúvida era setembro ou dezembro ficou claro no processo que é dezembro existe uma formalidade mas que nós criamos eu entendo que se a diretoria determinar que o INS passe a emitir o TLP a partir de dezembro eu não vejo nenhum impedimento que é a parte que está sem dúvida nenhuma no entendimento da área de regulação apta a receber mas tem uma ressalva da diretoria que a fiscalização depois vai averiguar essas datas com mais precisão mas eu acho que preliminarmente emitir 19 de dezembro de 2016 eu não vejo nada se houver essa decisão de diretoria é porque formalmente o pedido a decisão não é nossa do INS o pedido tem que ser feito o INS e o INS se delibera mas claro está submetido a uma fiscalização nossa então a gente também tem a prerrogativa de acatar eu não tenho objeção se houver conforto colegiado a gente acrescenta aqui no voto que acata parcialmente e defere a partir de 19 de dezembro de 2016 podemos caminhar assim então quer complementar alguma coisa só a procuradoria não sei doutor André acho que a sugestão do doutor Tiago que realmente é dar parcial provimento que ele fez um pedido alternativo também caso não fosse acolhida preliminar de nulidade então caminhamos dessa forma então aí aí seria feita essa modificação não é isso da liberação no sentido de que seja então dado parcial provimento no sentido de orientar o reconhecimento a partir de 19 de dezembro ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Marechal Rondon Transmissora de Energia MRTE em face do despacho 1636 de junho de 2017 que indeferiu os pleitos da recorrente de antecipação do direito de recebimento da receita da subestação Marechal Rondon para abril de 2016 e da outras providências e no mérito da parcial provimento para reconhecer esse direito a partir de 19 de dezembro de 2016 próximo item Rondon